Rampo doble aqui, sem neura, doble sem neura. Ó o último do doble aqui, é o Homem Forra no doble, deixa eu ver aqui, o doble mudou, mudou né gurizada, mudou, mudou, esse não presta, ah mas eu vou mostrar pra você que presta, imperador, qual que é essa de imperador? Não, hoje eu vou mostrar pra você como que o doble é top. Fala dele, fala dele, aqui não tem. Fala dele, não tem como gurizada, aí ó, bum, bum, nossa por que que não veio um 8x agora? Meu amigo, olha, por que que não veio um 8x assim? Coisa linda, mas deu bom demais, olha, fala dele. Não tem como gurizada, não tem como, é o Forras, é o Forras do Foz. Sou ruim. Sou ruim nas minas? Qual que é essa das minas? Vambora, vamos fugir daqui. Música